E também na noite de ontem a Comissão de Trânsito realizou mais uma audiência pública regional sobre a revisão do PDE Dessa vez na Penha, na zona leste da capital Mais de 200 pessoas compareceram ao auditório da Associação Comercial da Penha para apresentar as demandas da população do bairro e discutir a necessidade de desenvolvimento econômico e social da região A Penha é um bairro importantíssimo para a cidade de São Paulo Uma história antiga e muito bonita, mas a Penha está vendo outros bairros aqui da região da zona leste crescerem e a Penha ficando para trás Dou exemplo, Tatuapé, Taquera, Nalha Franco, Amoca E a Penha precisa que nós criemos condições de incentivo para que a Penha se desenvolva Especialmente na questão da geração de empregos, serviços, questão habitacional As pessoas o que querem é o desenvolvimento da Penha Porque a Penha era um cartão de visita da zona leste Isso mudou um pouco, a sociedade mudou E eles querem resgatar essa dignidade Com mais transporte, acham que a Penha precisa de entrada e saída Representando o executivo na audiência, o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, José Armênio Destacou os principais pontos de concordância entre a revisão do PDE e as demandas da população da Penha No processo de discussão da revisão intermediária do plano diretor Nós identificamos diversas questões que precisavam ser tratadas no projeto de lei apresentada E uma delas, eu acho que é bastante importante e foi bastante sentida nessa audiência de hoje aqui É a questão da importância do plano de bairro na estruturação do sistema de planejamento da cidade Ou seja, você não planeja uma cidade sem ouvir o bairro E a gente está aqui hoje ouvindo o bairro Já o subprefeito da Penha, Flávio Ricardo Sol, exaltou a importância da discussão do plano diretor chegar até a população Na verdade é um pedido, é um pedido antigo que a comunidade pede Para que a menina municipal vinha até o bairro para escutar quais são as demandas Ainda mais nesse assunto que é o mais importante, que é o plano diretor nosso Ao longo da audiência, diversos moradores da Penha e de bairros vizinhos Também se manifestaram e apresentaram demandas relacionadas ao desenvolvimento econômico e social da região O Cangaíba é um distrito que pertence à superfeitura da Penha O maior em termos de população do território E o mais vulnerável em tudo O UPA3 não temos CAPES infantil não temos Unidade de referência de saúde do idoso não temos Hospital não temos Em termos de saúde, temos sete equipamentos só aqui no bairro Um CAPES, AMA e UBS só É pouco A gente precisa de mais A gente fala de plano diretor falando sobre transporte Sobre trânsito e sobre atividade econômica Então a gente vê, principalmente sobre trânsito E sobre licenciamento A gente vê um prédio 1.457 moradias na marginal Não tem uma linha de ônibus O que nós queremos, inclusive deixarei na mão do subprefeito Flávio Sol Essa reivindicação é Crescer, manter a história E empreender e fixar o bem esse no seu bairro Mas sem perder a nossa essência